Música Trabalho integrado com inteligência e planejamento enfrenta a violência e promove a cultura da paz. Para trazer mais segurança, aumento no efetivo, novos equipamentos e viaturas, estruturação das delegacias de combate às facções, ações de proteção à vida e à mulher. Música Estamos trabalhando em várias frentes para ampliar e melhorar a infraestrutura do nosso estado, construção e recuperação de rodovias, novos aeródromos, obras que melhoram a mobilidade e a qualidade de vida nas cidades. Vem muito mais trabalho por aí. Piauí, aqui tem trabalho, aqui tem futuro.